Se você estiver em pecado, não há oração forte que te livre de uma vida desgraçada, infeliz e muito aquém da vida que Deus propôs para nós. Este é o tema do nosso devocional, da nossa oração, desta manhã. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Bora para o nosso devocional de hoje. E hoje a gente vai começar Salmo 17. Vamos ler? Eu tenho lido aqui, nessa versão, Almeida, século XXI. Eu recomendo para vocês essa versão. Vocês podem baixar aí no celular de vocês. Ou então a versão revista atualizada. São as duas que eu uso. Essa aqui porque eu acho um pouquinho mais simples. Senhor, ouve a causa justa. Salmo 17.1 Atende o meu clamor, dá ouvidos a minha oração, que não procede de lábios enganosos. Que a minha sentença venha de ti, que os teus olhos atentem para a retidão. Provas, meu coração, e me visitas de noite. Tu me examinas e nada encontras, pois estou decidido a não transgredir com a minha boca. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos seus lábios, tenho evitado seguir o homem violento. Meus passos apegaram-se aos teus caminhos. Meus pés não tropeçaram. E por aí vai. O que está acontecendo aqui é que Davi está vivendo uma circunstância de sofrimento, de perseguição. Seus inimigos estão perseguindo Davi. E Davi alega a inocência. Davi está dizendo que não é justo o que eles estão fazendo. E aí ele diz, Senhor, ele diz, julga a minha causa. O Senhor é o justo juiz. O Senhor tem notado como que eu tenho me esforçado. É exatamente isso que ele diz. Estou decidido. Eu estou comprometido em viver uma vida santa. E aí, mesmo assim, ele está dizendo que ele está sendo perseguido. Então ele está dizendo, Senhor, livra-me. Não é justo o que eles estão fazendo comigo. Agora, eu vou falar um pouco mais disso amanhã, sobre a questão da graça. Mas, enfim. Davi é um exemplo para nós. Que quando nós estamos em pecado, estar em pecado é, mesmo você sabendo de algo, você continua no pecado. Por exemplo, você está ali, você não luta contra a pornografia. Você vai lá e se entrega a isso. E finge que nada está acontecendo. Você é um brutamontes com a sua família. Você, mulher, perde a paciência constantemente com seus filhos. E você não luta contra isso. Você está com mágoa de alguém. Você não pede perdão. Enfim, o estado de viver em pecado. Davi está dizendo, olha, eu não tenho vivido assim, Senhor. Eu tenho vivido de acordo com a tua palavra. Aquilo que eu sei, eu tenho tentado, eu tenho me esforçado para seguir a tua santa e bendita palavra. Por que isso é importante? Porque hoje, muitas pessoas parecem que têm se esquecido disso. O fato de que nós estamos aqui pela graça não nos autoriza a viver em pecado. Se vivemos em pecado, Deus não ouve a nossa oração, como declara Isaías. A minha mão não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. Deixa eu me dar um exemplo para você de que, mesmo estando na graça, se nós fazemos o que é errado, vivemos em pecado, Deus vai nos disciplinar, Deus não vai ouvir a nossa oração. Acã, lembra do exemplo de Acã? Deus havia dado Canaã para o povo de Israel. A primeira cidade a ser destruída, a ser vencida, conquistada, era Jericó. E Deus falou, vocês não devem pegar nenhum despojo desta cidade. Mas diz o texto bíblico que Acã pegou. Então, a cidade seguinte a ser conquistada era Ai. Mas diz o texto bíblico que o povo perdeu a batalha. Por quê? Por que o povo perdeu? Aí Josué foi orar e Deus disse, há pecado no meio do povo. Por isso vocês perderam a batalha. É isso que Davi está dizendo. Senhor, eu não estou em pecado. Eu não tenho desobedecido deliberadamente a tua vontade. E eu estou sofrendo. Então, ajude-me. Ajude-me. Outro exemplo de que quando nós pecamos, nós somos punidos, sanção. Sanção foi eleito pelo próprio Deus, antes mesmo do ventre materno, antes mesmo de nascer, assim como todo o povo de Deus, antes mesmo dele nascer, já havia sido profetizado que ele seria um juiz, um grande homem de Deus, escolhido por Deus. No entanto, diz o texto que ele estava brincando com Deus e estava em pecado. E aí, ele perdeu o cabelo, o cabelo dele foi cortado. É óbvio que não tem nada a ver com o cabelo. Aquilo era só um símbolo da consagração dele a Deus. Dalila corta o cabelo dele e ele perde a força. E diz o texto bíblico que os homens, os inimigos, os filisteus vieram contra ele. E ele foi contra aqueles filisteus. Mas diz o texto assim, ó. Ele, porém, não sabia que o Senhor não era mais com ele. Sabe a quantidade de gente que tem perdido batalhas no seu casamento, no seu trabalho, porque eles não sabem que Deus não é com eles. Por quê? Porque estão cometendo pecado. Estão vivendo em pecado. Então, nós devemos nos lembrar disso. Pecado é pecado em qualquer lugar. A lama não é mais limpa por estar na pele de uma ovelha. Nós devemos fazer como Davi. Senhor, Tu tem visto como eu estou decidido a viver em santidade. Você está realmente decidido? Você realmente se esforça? É um esforço da fé? É uma confiança em Cristo? Mas você tem feito aquilo que está ao seu alcance para se santificar? É ao seu alcance por meio da graça? É por meio da fé? Mas é sim a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Deus é soberano e nós somos responsáveis. Você tem lutado arduamente mesmo para se santificar? Porque, do contrário, você, sem saber, pode estar perdendo suas batalhas, porque está em pecado. Eu lembro alguns momentos de dificuldade que eu passei, dificuldade muito grande, dificuldades passamos o tempo todo. A primeira coisa que eu sempre fiz, diante de uma notícia ruim, sempre, a primeira coisa, é ver se há em mim algum caminho mau. Senhor, se eu estou fazendo algo que eu não sei, me mostra, por favor. Por favor, me mostra, me guia e me instrui para que eu possa consertar o meu caminho e ver a bênção do Senhor na minha vida. É isso que você deve fazer. Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, queremos ser como o teu servo Davi. Queremos poder dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e veja que eu não tenho andado no caminho mau. Ó, queremos poder dizer como Davi, Senhor, eu tenho lutado contra o pecado, eu tenho lutado para viver uma vida justa. Pai, me livra do mal. Pai, se houver algum caminho mau em mim, se houver alguma coisa errada que eu não sei, me guia, me leve ao caminho do arrependimento, me instrua e que a tua bênção me alcance. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, que isso se cumpra na vida de cada uma delas. leve-as ao genuíno arrependimento. Leve-as a ter uma fé verdadeira. Que a graça do Senhor esteja com cada uma delas. Que o Senhor possa nos iluminar. Que possamos ver os nossos pecados. E que possamos, ó Pai, seguir o único caminho que nos leva de volta para Ti. Fé e arrependimento. O único caminho que abençoa a nossa casa e o nosso trabalho. Fé e arrependimento. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre cada uma dessas pessoas que estão me acompanhando aqui hoje. e que o Senhor possa levá-las à fé e ao arrependimento. Porque se elas andarem neste caminho, consequentemente, as bênçãos do Senhor hão de persegui-las. Em nome de Jesus. Amém? É isso que Deuteronômio diz, sabia? Que se nós seguirmos a Deus, as bênçãos dEle vão nos perseguir. Será que você não está perseguindo a bênção de Deus? E nunca alcança? Justamente porque está mais preocupado com as bênçãos do que ter uma vida de santidade? Eu sei que agora, sabe, nesse horário aqui da manhã, aqui, tem um monte de pastor pilantra fazendo um monte de promessa aí que não tem nada a ver. Se você me acompanha, você já reparou quantas e quantas vezes eu tenho falado sobre fé e arrependimento? E veja, não é um tema da minha preferência, não. É um tema da Bíblia. Porque eu só estou fazendo aqui com vocês o quê? Seguindo o Salmo. Capítulo após capítulo. Está vendo que a fé e o arrependimento não é um tema da minha escolha? É um tema bíblico? Fé e arrependimento é nada mais, nada menos, sabe do quê? O caminho do amor a Deus e o próximo. Porque toda a lei é resumida em amar a Deus e amar o próximo. Portanto, lute todo dia para se tornar uma pessoa melhor, que ama o Senhor e ama o próximo. E aí, você não vai precisar ficar preocupado com dinheiro e com qualquer outra coisa, porque Deus vai suprir a sua vida. Busque o reino e as demais coisas serão acrescentadas, as suas necessidades serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. E aí, você vai suprir a sua vida.